Música de Abertura Fala ai galera beleza? Aqui quem fala é o Ryan Black E sejam muito bem-vindos a esse vídeo Bom galera, eu estou fazendo mais vídeos aqui no canal The Crash N-Scene Village A versão remasterizada Ah isso, saiu Só que aí eu tive um pequeno problema aqui É que eu na verdade tinha gravado, só que como vocês estão vendo aqui eu não parei nessa parte Só que o que aconteceu, eu gravei Só que aí o grande problema É que eu esqueci de ativar o modo de captura aqui Ou seja, só apareceu eu com o meu rosto Tudo estava preto aqui Então não deu Então mas a gente vai aqui nessas fases Desculpa ai galera, foi mal Eu tinha esquecido de ativar Ai meu Deus que maravilha Não sei se é também por conta que hoje é sexta-feira 13 Mas que meu Deus hein Que eu passei uma raiva aqui nessa gameplay Eu passei uma raiva do caramba Que meu Deus, eu estava no ponto de quase dar um suco na minha mesa Para ter uma noção Só que aí apareceu tudo preto então não vale a pena né Então vamos continuar aqui Aparentemente pelo que eu estou vendo aqui A gente vai zerar o Crash 1 Então vamos lá Mais uma vez e peço desculpas que aconteceu isso Na próxima vez eu vou ficar mais atento A gente está na Castelli Machine Nossa eu passei raiva com a Nossa eu passei raiva com a Será que é possível? Pera ai Deixa eu ver se Será que é possível eu conseguir pular lá e já fazer a fase? Agora eu fiquei curioso Pera ai Que aparece um negócio da fase ali Então vamos ver Ah não dá Ah se desse seria bom hein Ok lá vou eu passar raiva aqui novamente Ok Ok Pelo menos eu espero não passar tanta raiva dessa vez com a Coco Viu que na gameplay que eu tinha feito Eu passei muito viu Meu Deus Tá bom né Também não custava avisar não Tá Calma lá Ah Qual é essa máscara? Então como eu pular nisso? Obviamente não né e eu não custava tentar né e aí e aí eu tenho que cair para cá tá calma e fico esperto e aí eu não posso tocar nesse bicho aqui esse aqui não tem como eu bater vamos aqui tá fica atento a agora virar isso aqui agora é ser isso e aí 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 calma não posso passar nisso eu não posso tocar eu toco aqui para onde para cá aí cheque de onde é obrigado Ok Acho que era pra usar uma das caixas aqui Tô achando que talvez sim É eu que não sou doido Tipo ali né Tem que pegar no mínimo 100 pra conseguir mais uma vida aqui Aí segura Aí Aqui Aqui E rapaz Ah pelo menos peguei umas vidinhas ali É bom Ó peguei duas vidas Beleza Isso é bom Ah eu tinha que pegar ali tá Aí lá vou eu calma deixa eu olhar pros lugares Agora vem um real problema Aí Ah não Ah não Ah não Ah não Pelo menos essa fase, eu acho que essas vasas, oh, para de caguejar, ah, agora é boss, aí eu tenho que jogar com Crash, beleza, deixa eu trocar aqui pra ele, aí, é o doutor Nitrosbril, aquele ajudante lá do doutor Cortex, mas se eu pouco me engano, é, acho que ali, aquele roxinho é o doutor Cortex, eu acho, né? Ah, vamos lá, não sei o que pode me aguardar, mas, tudo bem, né? Ok Tá, eu tenho que pular neles, aí? Pera, eu acho que eu não posso ficar tocando nele Ó, essa da hora Tá, eu tenho que matar os bichos, é isso? É isso? Tô até falando tudo errado Ah, entendi Ele vai invocar Ele vai invocar os bichos, aí eu tenho que tacar nele, tá? Ok Tá, eu tenho que ficar de olho Porque ele vai tancar Aí Dois danos a mais Isso é bom Tá Acho que consegui entender o padrão dele Ahn Tá Vai demorar isso aqui Aí, só falta um dano Falta um dano, velho Só um É o quê? O que eu tenho que fazer aqui? Me diga, por favor Pensava que era só atacar os bichos Ele agora virou o Hulk, é? Ele vai misturar Vai virar o Hulk É o Hulk Mas O que eu tenho que fazer exatamente? Eu tenho que ficar atrás? Ahn Eu acho que ele tem que parar E eu tenho que bater nele É isso? Ahn Tá, me explica, né? Meu Deus Tá, eu não entendi muito bem Eu entendi das criaturas, mas Como é que eu vou dar dano nele? O que eu tenho que fazer? Me fale, me fale, né? Caramba Eu vou lá adivinhar Galera, voltei Bom, eu descobri o que tem que fazer com ele Foi ver lá no YouTube É, basicamente o que eu tinha falado Que eu tinha que É, eu tenho que vir aqui, ó Pera aí Aqui, ó Eu tenho que bater na cabeça dele Então eu tava certo a respeito Pera aí, ó Vamos lá Aqui Ah, não foi? É um hit Acho que bem Tem que deixar ele ficar muito perto de mim Ah Pera aí Vem aqui de novo Monstrão Vem aqui Hulk Tá, eu consegui dar um hit nele, mas Tá, eu já volto Ele tem que ficar muito perto Aqui, ó Consegui Tá, falta mais um dano Aí Boa Peraí Pelo momento que eu pensei que o cara ia voar Beleza É que eu não tava entendendo Mas eu acertei que era pra ficar Batendo na cabeça dele Então tava certo, realmente Ah, tô bem perto Então acho que nesse vídeo eu vou zerar o corte É, o primeiro crash 1 Tá Toma aí Ah, peraí Eu joguei com crash duas vezes, não foi? Contando com aquela do boss Acho que são duas Então vou jogar com a Coco Mesmo eu não querendo muito É Peraí Peraí Deixa eu contar aqui as fases que eu joguei Peraí Ah, não, não, não Eu joguei só uma Ah, tá Tá, vamos jogar com crash Ih, rapaz Tem isso aqui agora também Tô vendo que vai começar a complicar aqui pro meu lado Ah, ah, ah Mas que é Piquinha Eita Ah, eu acho que eu tava com só zero de vida Ok Amor eu não, né? Ah, eu acho que eu apertei aqui pra pular Nossa Nossa, eu quase Aí foi Aí vem uma gosma Me mata Eu passo por toda É, não, tá difícil É que eu tô um pouco estressado Só isso Não é questão que tá difícil É que Eu fiquei um pouquinho estressado, né Naquelas fases que eu passei Então É, eu acho que é isso Peraí Aí Aí Vida Aí, obrigado Mulherona Aí Vamos lá O que eu vou passar aqui Doce caixas Beleza Ué, não foi Destruir todas as classes? Então Ué Deuxuous Destruindo todas as classes? Aeromanja Deuxuous Trat System Não foi Certo parei aqui né quase ia cair Ah, sai Aqui Ai, sai Ah, não Ih, rapaz Não tem nenhum checkpoint aqui perto Ah, tem como eu girar aqui as outras Ah, não tem nenhum checkpoint aqui Ah, não tem nenhum checkpoint aqui É de mim Uh, foi quase Deixa eu destruir tudo ali Só pra ter certeza, né Ai, escorreguei Ah, o que? É o que? Não, 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 não valeu Choque de novo Choque de novo Choque de novo Aê, sumiu Mereceu Não, não, não Não, não me Vamos lá! Toma! GG! Toma! Ae, consegui Ih, rapaz, agora vem Não, você toque Está caindo Ae, consegui Ah, consegui Ae, consegui Ae, consegui Ae, consegui Caramba, velho. Tudo bem. Não sei nem se vocês conseguirem escutar o que eu tava falando ali, mas tá. Passei. Eu vou zerar e isso é hoje. Vai demorar, mas eu vou... Ahn... Ok. Great Wall. Ah, não tem como eu trocar pra Coco. Ok. Nossa, eu acho que eu nunca me estressei tanto em um jogo, hein. Tá, o último boss do Crash 1. Vamos lá, meu Deus. Meu pai amado, nunca passei um estresse assim enorme. Ah, como é que é? Ah, peraí. Ele lança um diferente ali, ó. Caraca, me tornei pó ali. Tá. Caraca, você, Crash Bandicoot. Ele diz, maldito. Crash Bandicoot. Ah, sabia. Tem que disparar isso nele e ele vai aumentar a frequência. Ahn? Ué, por que o ataque paralisou? Ué, eu não entendi. Por que naquela hora travou? Ih, o negócio me segue ainda. Ih, mas não vou passar tanta raiva aqui. Eu cliquei do negócio. Sabia, jogo? Peraí, perseguidor. Ah, peraí. Peraí. Acho que tem que juntar. Peraí. Ah, droga. Olha aqui. Ai. Nossa, meu bumbum até tá doendo. A música tá da hora, hein? Diga desse passagem. Ah, entendi. Tá, vai começar a complicar aqui um pouco. Tem que ser muito certeiro. Tá, mas pelo menos eu tô tranquilo que eu sei o que fazer. Aqui. Quando a gente disparar o verde, eu tenho que ficar atento, velho. Mas aí demora. Aí. Falta dois. Mas acho que eu vou morrer. Bem provável. Ele aumentou a velocidade. Ah, falta um. O problema é que ele aumentou. Ah! Aí. Ah, zerei. O Crash 1 zerei. Ah, pensei que era pra mexer. Ah, bom. Zeramos o Crash 1. Toys for Boy. Rapaz, eu passei uma raiva aqui nesse primeiro. E ainda vai vir o segundo e o terceiro ainda. Ai, meu Deus. Bom, vamos ver o que tem depois dos créditos, né? Vamos ver. Mas até agora eu tô um pouco estressado ainda. Eu tô um pouco. Do outro e o outro. Eu tô um pouco estressado. Eu tô um pouco bem. Eu tô um pouco mais. O que é isso? Eu tô um pouco mais. Puxa, eu tô um pouco mais. Eu tô indo. Deus, é difícil você ter, você ficar com calma, que quase eu perdi minha cabeça aqui nesse vídeo, que eu fiquei, sendo bem sincero aqui, eu cortei muito provavelmente né, mas eu fiquei gritando, xingando pra caramba velho, eu fiquei com muita raiva aqui nesse primeiro aqui já, eu tô muito preocupado com o segundo, terceiro né. Pelo menos eu espero que não passe pelo sofrimento, que pior deus, essa é a música da hora hein, acho que só é esse. Ó, tô dançando aqui. Nossa, a música não tinha ouvido não hein. Nossa, a música da hora. Usem, testem, acho que são as pessoas que testaram. Ó, a música boa. Agora eu vou ficar só dançando aqui no final. São bastante pessoas que trabalharam né. Ó, eu não sei se é, tô achando que realmente as trilhas desse jogo, do Crash Bandicoot, é, dos três né, eu acho que são as versões do antigo jogo, só que acho que remixadas ou refeitas né. Que se for, ficou muito bem feito, acho que o grande pariu das músicas eu gostei pra caramba. Até falei quase errado aí. Eu só teve alguns cenários que eu passei muita raiva, é que, é, como eu falei e mencionei, é, eu aperto os botões e as vezes eles não vão. Então, isso aí dá uma raiva quando, é que é quase tudo bem preciso. Isso aí dá uma raiva. Quem ancha a rua? Qual o meu nome ali? Quase o meu nome ali né. A pessoa vai pra caramba, acho que isso aqui é de teste né. Caramba, tem bastante pessoa aqui. Nossa, as músicas desse jogo são muito boas também. Rapaz. Steve him. Sabe, tem alguns temas, eu não sei se eu vi ou não, mas, tem temas aqui que eu tô escutando e que, não ouvindo o jogo. Não sei se isso aí significa nas outras fases, mas, tudo bem né, mas tá muito da hora. E aí 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 rapaz, ficou até coisa hein Tchau. Tchau. Posso contar coisa. Tchau. 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 Isso aqui são os tempos para zerar as fases. Faz para caramba. Música 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 A gente vai fazer esse daqui ó Crash 2 Bandicoot Cortex, é Cortex strikes back Que eu acho que alguma coisa é que o Cortex vai voltar Bom então eu vou terminar o vídeo por aqui galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like, inscreva-se no canal Clique no sininho para ficar atento aos vídeos no canal, beleza? Bom, até o próximo vídeo. Tchau!